Deus te formou Para ser um vencedor Deus te criou Para transpor as barreiras Nos momentos difíceis Que você passar Ele vai te ajudar Não se preocupe Pois quando Ele fala Ele cumpre Como as ondas do mar Que vem e vão Como a tempestade Que se acalma Quando as ondas Vem pra te provar A vitória logo chegará Em sua vida Meu irmão Deus não te deixa sozinho Jamais Ele é Deus, é poderoso Ele é capaz De fazer de você Um forte campeão Pode acreditar Ele por você Tudo irá fazer Ele envolve céu e terra Pra te defender Por você Ele trabalha Sem cessar O que Ele é Deus E jamais falhará Como as ondas do mar Que vem e vão Como a tempestade Que se acalma Quando as lutas Vem pra te provar A vitória A vitória logo chegará Em sua vida Meu irmão Deus não te deixa sozinho Jamais Ele é Deus, é poderoso Ele é capaz De fazer de você Um forte campeão Pode acreditar Ele por você Tudo irá fazer Ele envolve céu e terra Pra te defender Por você Por você Ele trabalha Sem cessar O que Ele é Deus E jamais falhará Meu irmão Deus não te deixa sozinho Jamais Ele é Deus, é poderoso Ele é capaz De fazer de você Um forte campeão Pode acreditar Ele por você Tudo irá fazer Ele envolve céu e terra Pra te defender Por você Ele trabalha Sem cessar O que Ele é Deus E jamais falhará Então somente Cante, exalte Glorifique ao Senhor A tempestade Em sua vida Vai passar Então somente Cante, exalte Glorifique ao Senhor Acredite que você É mais que um vencedor Mais que um vencedor Mais que um vencedor Muito mais que um vencedor Mais que um vencedor Em gostoso Dois A encouragement É mais que um vencedor Amém. 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 Pode acreditar que Ele por você tudo irá fazer Pra te defender Porque Ele é Deus e jamais falhará A vitória logo chegará Meu irmão, eu vou te deixar sozinho jamais Ele é capaz Pode acreditar que Ele por você tudo irá fazer Pra te defender Porque Ele é Deus e jamais falhará Não te deixar sozinho jamais Ele é capaz Pode acreditar que Ele por você tudo irá fazer Pra te defender Porque Ele é Deus e jamais falhará Então somente cante exalte Glorifique-me ao Senhor Mais que um vencedor Muito mais que um vencedor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh